Bom dia, bom dia, família Torrey. Hoje nós estamos com as nossas amigas e irmãs, búfalas. Búfalas. Fantástico. É um leite diferenciado. Olha que brilho de cor. Bom dia, dona Kelly. E aí, neguinho, você está bom? Bom, beleza. Agradecemos toda a equipe de funcionários, de amigos, parceiros. Aqui na Taperão. Aquele abraço. Para você, família Torrey, nossas irmãs, búfalas e todos do Brasil e do mundo.